O jovem, no entanto, tem tanta fome que come flores e ramas. Antes que o calor do dia chegue ao seu limite, eles voltam à floresta para um merecido descanso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao meio-dia, o calor é intenso até na sombra. A família ainda cochila. O único que não pode dormir é o membro mais jovem. A cada momento, ele aproxima-se da genitora para tranquilizar-se. Próximo, um lémure tenta dormir, mas seu rabo solto e pendurado é uma diversão para o jovem lémure. Despertado, o adulto muda de posição, prendendo sem querer o pé do filhote. Este tem apenas uma saída. Gritar. Gratidão. 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 O grito, vindo do alto, quebra um encanto do descanso e desencadeia a misteriosa chamada dos lémures. Um gavião Madagascar tem em seu poder um camaleão. Os gaviões e as águias representam uma grande ameaça aos lémures, principalmente para os filhotes. Assim que a família se muda para um lugar mais seguro, o mais velho permanece atrás, como de costume, esperando que o gavião Madagascar vá embora, para só então alcançar os demais. Os outros já estão em segurança dentro da floresta quando outra coisa perturba a paz do grupo. Uma vez ao ano, quando a época das chuvas se aproxima, também começa a época de acasalamento. Com isso, começam as rivalidades e desentendimentos entre os machos. Numa tentativa de marcar o seu território, uma onda de tensão é criada entre dois machos. Inclusive, o lémure mais velho se sente tentado a acasalar. A agressão afasta um dos machos. É janeiro e as chuvas chegam mais tarde em Madagascar. A floresta e os animais necessitam água. As nuvens que se formam vêm acompanhadas de trovões. A chuva, no entanto, demora a vir e a floresta espera. Finalmente, as primeiras gotas caem. Sincronizadas com a época do acasalamento. Este macho procura marcar seu território e desafia um outro macho que já conquistou a sua fêmea. O jovem desafiante perde, mas consegue separar temporariamente o casal. A fêmea escapa para um lugar mais seguro e próximo do membro mais velho. O macho segue sua fêmea. O casal é finalmente deixado em paz. A fêmea é receptiva somente por algumas horas. Depois, se colocará distante por mais um ano. Se o acasalamento for bem sucedido, a fêmea provavelmente criará o filhote desta temporada. Após muitos dias de intensas chuvas, a floresta livra-se por fim do fantasma da seca. O rio subiu cinco metros. O sol volta a abrir. A floresta familiar e a água que invadiu a terra mantém a floresta fresca e a promessa de fornecer alimento suficiente para todos. Várias espécies de pássaros se preparam para formar suas famílias. Com o passar das semanas, a brisa da estação seca volta, trazendo dias quentes e noites frias. Para a família dos lémures, o dia 20 de janeiro é um dia especial. A fêmea deu a luz e uma nova vida se une ao grupo. A cria não possui muito pelo. Sua pele branca é bem visível e dá ao filhote uma aparência curiosa. Este, como os outros recém-nascidos, atrai a curiosidade dos membros do grupo. O filhote se agarra à sua genitora como pode. A genitora não faz nenhuma objeção, mas tampouco o ajuda. Ela se põe de cabeça para baixo e saltará de um lugar ao outro e dependerá do filhote segurar-se firme. No entanto, quando o filhote descansa, a genitora se curva lentamente transformando-se em um confortável berço para que seu filhote possa movimentar-se com tranquilidade. Se este superar sem problemas as primeiras semanas, sua chance de sobreviver será grande. O lêmure mais velho já assistiu a cenas como esta dezenas de vezes. Para ele, significa que a sua família cumpriu outra etapa e que ele sobreviveu mais um ano. e que ele sobreviver se acabou com a tua Щel待inha. Obrigado.